Olá pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte aqui ó, no Sextão da Sua. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, salve salve. Estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte, edição de sexta-feira. Hoje, calendário registrando 17 de fevereiro de 2023. E aqui junto comigo na bancada, Roseli Amorim acabou de chegar, subiu a escada correndo e já está aqui preparada em campo junto com este maço da Onda Oeste. Boa tarde menina. Boa tarde Gabriel, boa tarde Mari, boa tarde pessoal. Boa tarde Roseli, boa tarde Gabs, boa tarde meus atletas do coração. Hoje só no levantamento de copo, né? Puxa vida. É isso aí, a partir de agora, mais uma edição do nosso Onda Esporte entrando lá no oferecimento Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Meu querido, minha querida, está construindo, está reformando, você já sabe. Você pode contar com a Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Pode contar com o bom atendimento, o crediário que tem as melhores facilidades para você. E além daquele showroom maravilhoso para você já ter aquele adianto de como é que vai ficar. O quarto, como é que vai ficar, o banheiro, né? Enfim, o pessoal tem para você lá esse showroom maravilhoso. Chega lá e fala assim, ô pessoal, eu quero conhecer aí aquele porcelanato, aquele do grande, né? Para ficar bonito ali, ó. Tem várias cores, várias formas para você aí negociar com a Cogil e levar para a sua casa o melhor em materiais para construção e acabamento. Tá bom? Mari e Roseli. É isso aí, Gabs. Além de tudo, entrega super rápida, viu, pessoal? Passa lá na Cogil, conversa com a equipe de atendentes, que com certeza você vai fazer um ótimo negócio e vai ficar felizão com o resultado da sua casa. E super bem atendido, né, Mari? Isso mesmo. Que um bom atendimento é só lá na Cogil. E é isso aí. E faz toda a diferença, viu, queridão? É o seguinte, vamos falar então do Cruzeiro. Tô sabendo que tem baixo no Cruzeiro. Ai, ai, ai. Quando o time começa a encaixar, já vem gente querendo tirar o jogador do Cruzeiro. Já chega lá do Corinthians. Pelo amor de Deus, hein? Bora com as informações então do Cruzeirão Cabuloso, galerinha. Olha só. Deixa eu falar pra que ele abriu a página errada aqui. Agora sim vamos falar do Cruzeirão Cabuloso demais. Deixa eu ver aqui. Mais um. Vamos lá. Agora sim. O zagueiro Eduardo Buck, de 31 anos, abriu negociações com o Serro Portenho, do Paraguai, e pode deixar o Cruzeiro nos próximos dias. As tratativas estão em curso e há o otimismo aí entre os membros do staff do atleta para um desfecho positivo. O capitão da equipe Celeste, Brock, foi titular no último jogo, o empate em 1x1, no clássico contra o Atlético, na segunda-feira, dia 13 de fevereiro, no Independência, pelo Estadual. As negociações com o Serro foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Pedro Torres. Brock tem contrato com o Cruzeiro até o fim deste ano. Portanto, ele já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho. Há uma expectativa de que o Serro Portenho pague uma compensação pela liberação imediata do defensor. Liderança importante do elenco Celeste, Brock foi titular em 49 oportunidades em 2022. Ele marcou três gols, deu duas assistências e foi o responsável por levantar o troféu da Série B do Campeonato Brasileiro. Em 2023, ele foi titular nos dois primeiros jogos da temporada. Vitória por 2x1 sobre o patrocinense e o empate por 1x1 com o Atletic. Mas deixou a formação inicial nas derrotas para o América por 1x0 e também para o Pouso Alegre por 1x0 também. Contra o Atlético, ele retornou ao time titular. Embora tenha contratado Neres e Reinaldo para 2023, o Cruzeiro tende a sentir falta de Brock caso a negociação avance. Isso porque, mesmo com o capitão no elenco, a Raposa já buscava outro defensor para reforçar o grupo, comandado pelo técnico Paulo Pesolano. Pois é, é uma perda para o Cruzeiro grande e considerável se isso avançar, né, Gabi? Se essas negociações aí avançarem, provavelmente vai ser uma perda, né? E a Roseli está rindo. A Roseli está rindo. Brincadeira. Não é legal, né, perder um jogador assim que levantou a taça aí quando campeão da Série B. É um cara que é importante para o time, né? Fazia diferença, mas por isso, né, faz a diferença e vai ganhar mais, né? É isso, a cara do Gabriel também. Deve ser difícil ser igual o Gabriel que torce para dois times ao mesmo tempo. Você sofre de dois lados, Gabi. Não, fala aí para a gente, você como torcedor cruzeirense... É uma perda gigante, né, cara? O que você está achando? Qual o seu sentimento sobre isso? Só para você ter uma noção, nos jogos que ele não atuou pela Raposa foram as derrotas, né, ali. Então você vê que o cara faz a diferença ali na sua área, né, como defensor aí do Cruzeiro. E aí, meu amigo, ó, está querendo ir embora, o que a gente pode fazer, né? Vai lá para o Serro, pô, tenham lá, se der certo aí... Pô, aí o Cruzeiro tem que buscar ali e repor uma peça que, na altura, que é o Eduardo Broque no time, né? Pois é, pelo jeito vão ter que arrumar dois, né? Porque eles já estavam procurando um outro defensor, então já fica mais complicado um pouco para o Cruzeiro, né? É, com certeza. Provavelmente porque também é um jogador que deve dar muita segurança para quem joga junto com ele. Fala, poxa, mas o cara está lá, entendeu? Ele está lá e aí... Não vai estar mais. Pois é, vamos ver o que vai acontecer. Vai começar a falar, lá garantia, sou eu. Pois é, ó. Prazer, eu sou o Eduardo Broque, lá garantia, sou eu. Baixa no time Celeste. Então, né, o nosso querido Broque aí, que levantou a taça lá da Série B, agora está partindo aí. Obviamente a gente não tem essa notícia como certa, Mari, mas as especulações são grandes e esse jornalista aí, quando ele fala, quando ele noticia alguma coisa, basicamente já é um certo aí de ir assim. Então vamos aguardar os próximos capítulos dessa situação e a gente passa as informações para você aqui no nosso Onda Esporte, combinado? Bom, pelo menos não vai encontrar tão cedo, né, com ele, porque quando sai um jogador muito querido por uma equipe e encontra logo em seguida, em algum campeonato, essa ex-torcida, que ele era um astro, né, e tudo mais, aí o pessoal fica bem chateado, viu? Bastante. Fica bastante chateado. Pega o jogo dele, poxa. É verdade, tem aqueles que nem... Coitada da mãe dele. E tem aqueles que nem comemoram, né, o gol, às vezes em respeito à torcida que gostava tanto dele, né? Então vamos ver aí, vamos lá. Pois é, e se por um lado a gente citou aqui o Eduardo Broca, que está de saída do Cruzeiro, tem jogadores saindo do Cruzeiro, né? Por outro lado tem jogadores chegando para o galão da massa aí para reforçar o elenco ainda mais, hein? O time do Atlético, que já é um time forte, está buscando aí novas contratações, anunciando novas contratações para reforçar ainda mais, Roseli. O que é que é isso? Isso, agora é oficial, viu, Gabriel? Horas após anunciar a contratação do zagueiro Maurício Lemos, o Atlético Mineiro, fechou acordo com o lateral direito Renzo Saravia, argentino de 29 anos. Ambos irão reforçar o setor defensivo de Eduardo Codê. O contrato com o lateral foi assinado com prazo até julho de 2023 e cláusula de renovação automática mediante metas batidas até o fim de 2023. Saravia e Lemos já estão regularizados no bid. O lateral, de 29 anos, estava sem clube desde que deixou o Botafogo, ao fim da temporada passada. Ele é um nome avalizado pelo técnico com quem já trabalhou no Racing, campeão argentino de 2019 e 2018 e 2019, e no internacional em 2020. O galo estava em busca de lateral direito para este primeiro semestre. Renzo Saravia surgiu no Belgrano, se destacou no Racing Clube e chegou a ter acúmulo de convocações da seleção argentina. Foi vendido ao FC Porto por 5,5 milhões de dólares, mas pouco atuou em Portugal, até ser emprestado ao internacional por duas temporadas. Rescindiu com o Porto e acertou de forma livre com o Botafogo, em situação parecida com o contexto atual. O Atlético só arrecadando pessoas, hein? Está passando a rede, passando o rodo. Ei, Atlético, está bem no clima do carnaval mesmo, né? E o rodo do galão está com borracha, viu, Mário? E lá vem o rodo. Chegadinha, gente. É verdade. Mas olha, há quem diga que não está muito feliz com essa contratação dele, não, viu? Não só dele, dos dois. É, eu dificilmente vou conseguir falar Sarávia, porque eu estudei muito tempo Saraiva, sabe? E para mim está uma coisa muito difícil de conseguir falar esse nome. Mas tem algumas pessoas aí que não estão muito felizes, não, principalmente porque, né? Poxa, o cara jogava no Botafogo, foi para lá, foi para cá e não engrenou mesmo, né? Em nenhum lugar. Mas isso pode acontecer no galo, por que não? Sim, mas tem aí também o aval do Codê, né? Pois é. Então, se não fosse uma coisa, né? Um jogador que possa vir a dar resultados bons, o Codê talvez não contrataria. Então, é um jogador de confiança ali do Codê, né? Do técnico, né? Ele já trabalhou com ele no Internacional em 2020, né? Então, é um cara que passou ali no crivo do pessoal do Codê, né? Então, se o Codê falou, ó, tem porta aberta para vir, então, obviamente, ele deve ter algum pensamento de encaixar ele em certa área ali, em certa ala ali no campo do galão, né? Do time do galão. Com certeza, provavelmente ele já assistiu, já tem visto, já tem conversado com ele antes, né? Porque a gente sabe que essas negociações demoram, são demoradas e tudo mais. Mas se o técnico falou, não, dá uma olhadinha naquele menino, presta atenção e chama ele para cá, com certeza ele já tem alguma função para ele em mente. É isso aí, e a gente torce que... Que ele se dê bem, né? Lógico, com certeza. A gente quer ver futebol bonito. É isso aí. É isso mesmo, Mari. Pois é, e é isso. As informações aqui do galão. Tivemos também informações do Atlético agora para você, que está chegando jogadores novos aí, mais reforço ainda, então, para o Clube Atlético Mineiro. E é isso aí, vamos aguardar agora, né, os próximos, as próximas novidades para a gente contar para você. Prontinho, beleza. Vamos lá, bola para frente aí para a gente, produção. Mari, eu vou falar para você, que jogão esse clássico entre Corinthians e Palmeiras. Que jogo. E eu já tinha xingado de novo o Roger Guedes. Falei, Guedes, seu danado, você dá um jeito aí de animar, viu? E aí o comentarista falou assim, ó, ah, quem diga que essa será a temporada do Roger Guedes, queridão. E aí, ó, daqui a pouquinho o cara foi lá e deu uma trivela na bola e foi um golaço. Eu falei, ó, só para, né, como se diz, amargar de novo com o Gabrielzinho, né? É isso aí, viu, Gabs? A gente reclama, a gente odeia e ama o pessoal ao mesmo tempo, né? É isso aí. Te amo, sai daqui. É bem isso. O derby contra o Palmeiras era o grande teste para o Corinthians e Fernando Lázaro nesta fase inicial do Paulistão. O Timão evoluiu em relação aos últimos jogos e poderia ter vencido o clássico. Mas algumas falhas evidenciam um momento tão diferente entre os rivais. O principal acerto de Lázaro veio na escalação inicial. O técnico confiou em Rony e Juliano no meio campo e a dupla teve extrema importância no clássico. O volante foi muito bem na marcação, enquanto o meia ofereceu dinamismo pela direita, sendo uma das principais peças criativas pelo lado corintiano. O Timão foi superior ao rival nos primeiros 20 minutos e merecidamente saiu na frente após boa finalização de Roger Guedes. Porém, os planos do Corinthians mudaram com a forte chuva que castigou o gramado da Neoquímica Arena. Lázaro teve que mudar a tática, dando posse para o Palmeiras, que passou a ser mais perigoso e empatou a partida em erro da dupla da zaga. O sistema defensivo é a grande preocupação na temporada. Gil, Balbuena e Bruno Mendes não passam segurança ao torcedor, que viu a equipe sofrer novamente por desatenção. Já pelo lado do Verdão, o Palmeiras esteve muito próximo de sair de Taquera com uma grande vitória de virada em cima do Corinthians, que também deixaria o time ainda mais tranquilo no Paulistão. Entretanto, a partida acabou com o Everton salvando a pátria como o melhor do duelo e com a evidente necessidade de contratar reforços para o elenco a fim de seguir competitivo na temporada. Há algumas verdades que não precisam ser ditas para que elas sejam atestadas. Algumas são mostradas em atitudes, ações e em movimentos. Foi assim que no derby ficou bem claro que o Verdão precisa contratar novos jogadores caso queira seguir ganhando e disputando todos os títulos. Abel Ferreira não precisa dizer isso nem pedir publicamente. O campo escancara o fato. Pois é, foi um jogão de bola e durante o jogo, Mari, houve uma chuva gigante, cara. Caiu água, cogitou-se o árbitro da partida, cogitou até dar uma pausa na partida porque estava caindo água. Aí chamou os dois representantes, os capitães, capitão do Corinthians e capitão do Palmeiras, reuniram e falaram, ó, tem condição? Você acha que tem condições de continuar? Aí eles decidiram não parar e continuar o jogo. Mas aí passou alguns minutos ali, a chuva já deu uma cessada e aí o clássico continuou pegando fogo, meu amigo. Sensacional. Pois é, clássico é clássico, né, gente? Os dois times entram assim com sangue no olho, ninguém quer perder. E olha, vou confessar uma coisa, eu fico muito nervosa quando assisto o jogo do Corinthians. E ontem eu fui covarde. Não quis assistir, ficou com medinho. Não consegui, fiquei acompanhando pelo Twitter, né? É, porque, nossa senhora, eu falei só falta ainda amanhã eu ter que chegar lá e o Corinthians me perde, pelo amor de Deus. Mas clássico é clássico, né? Não só em Minas, também no São Paulo. É verdade. É ali o clássico é clássico. Pois é, e foi um jogão, né? Eu acompanhei muito pelo Twitter, muitas pessoas falando, olha, o Corinthians tá jogando muito bem. Teve uma certa parte do jogo ali que os caras escrevendo, ó, os Palmeiras não conseguem dar três toques na bola. Então, teve bom, né? Foi um jogo empatado, saiu muito, quatro gols. Com o problema aí da chuva forte, né? Pois é, pois é. A gente não gosta de empatar com o Palmeiras, né? Queríamos colocá-los lá de novo, naquela coisa de que na Nelquímica Arena é um pouco mais difícil. Como diz aí, o buraco é mais embaixo. É, mas esse negócio de empate talvez não aconteça mais. É só falar com o Palmeiras. E ali no staff do Cruzeiro, vê alguns jogadores lá e compra. Não, não tem nada que comprar jogador do Cruzeiro, não, Zeri. Pois é, mas olha, esse negócio das contratações do Palmeiras, a gente falou muitas vezes sobre isso. O Palmeiras só vendeu, só vendeu, não chamou ninguém, não contratou ninguém. E agora tá tendo problema, entendeu? Já tá dando pra ver o reflexo no campo. Pois é, tem duas coisas pra falar. Primeiro que o Rony jogou demais, velho. Foi ele que fez os dois gols aí do Palmeiras. E a zaga do Corinthians ali, meu irmão, bateram cabeça no primeiro gol aí do Palmeiras. Porque, você já viu como é que o Rony é baixinho, velho? Um cara baixinho daquele, fazer gol de cabeça no meio da área do Corinthians, né? Pois é, pois é. Aí eu vou ser obrigado a dar uma de neto aqui, hein? E num goleiro de dois metros de altura. Pelo amor de Deus, hein? Neto não, por favor. Neto não. Como faz o negócio desse, a zaga do Corinthians? Igualzinho. Não tem jeito. Nossa, o cara grita demais. Agora o Corinthians foi igualzinho. Ele grita demais, o Neto não. Aí teve esse acontecimento que me desagradou em relação ali à zaga. O Rony fazer gol de cabeça. Os dois gols foram de cabeça. Um foi uma raspadinha assim, ó. Bateu na trave e acabou entrando. Mas enfim, cara. Foi um empate. Eu achei até que foi justo aí. Tá certo. O goleiro do... O goleiro do... Palmeiras. Do Palmeiras fez toda a diferença. Se não, o Corinthians tinha vencido ali, pelo menos por uns 4x2 ou 3x2. Você falou de um chutinho ali, ó. É, cara. Na gaveta ali. O Renato Augusto, ele dá aquele chutinho dele. É macabro aquele chutinho, cara. Ele manda devagarzinho lá no ângulo, cara. Parece que ele escolhe onde a bola vai, entendeu? E aí o goleiro foi lá e pegou, né? Pegou. Grande Everton, né? Com o nome dele. É isso aí. Bora ali no intervalo comercial e voltamos com muito mais, querida. Aqui, ó. Esporte pra você na onda oeste. As informações na íntegra aqui, ó. Inclusive, Mari, deixa eu agradecer aqui o... É... Dar os créditos aqui pro lance da informação aqui do Corinthians e também do Globo Esporte para o Atlético e dos Super Esportes aqui que a gente falou em relação ao Cruzeiro. Bacana? Vamos ali e voltamos já já. Combinado? Dani! Coraçãozinho pra você hoje, viu? Oi e aí, estamos de volta na sua Onda Oeste com o nosso Onda Esporte e oferecimento com o geomateriais para construção e acabamento. Onda Oeste! Aqui estamos nós na área com o nosso Onda Esporte especial na sua sexta-feira pra gente fechar a semana com a chave de ouro. Que coisa boa! Ah, eu adoro aqui o... Olá, Aécio. Nathanael tá falando aqui, ó. Não adianta vocês ficarem puxando o saco do Corinthians, não, porque o Palmeiras é muito mais firme. Há controvérsias. É isso aí, meu querido. Você acha que o Palmeiras é mais tímido que o Corinthians hoje, hein, queridão? Hum, não sei não, hein? Será? Eu acho que saíram muitos jogadores aí do Palmeiras e eu acho que ele deu uma enfraquecidinha, viu, queridão? Não vem, não. Mata a pessoa de raiva. É, não, tem o... O Hendrik agora é o próximo, né, que vai, ó... E ainda jogou, hein? Jogou, hein? E jogou ainda. É isso aí. Tá bom, então, vamos partir aqui pra próxima informação. Que é o seguinte, Roseli, Brasil e Japão no futebol feminino. Hum, Brasil e Japão, hein? Após quase 11 meses se recuperando de uma grave lesão no joelho, a craque Marta voltou aos gramados nesta quinta-feira, entrando no segundo tempo do amistoso contra o Japão. A camisa 10 foi decisiva na partida. Com apenas 3 minutos em campo, fez a jogada do gol de Debinha, que garantiu a vitória por 1 a 0 no jogo de abertura do torneio She Believes Cup. É isso mesmo, Mari? É isso mesmo. She Believes Cup. She Believes Cup. Nos Estados Unidos, no fim da partida, em entrevista ao Sport TV, Marta se emocionou ao falar da volta aos gramados. Abre aspas. Foi um desafio pra mim, dia após dia, complicado. São 22 anos jogando profissionalmente e é a primeira vez que eu fico bastante tempo longe. Sofri muito, mas a recompensa é sempre maior quando você se dedica. Entrar no jogo, a gente precisava da vitória. Deus me abençoou e eu encontrei essa garotinha aqui para colocar a bola pra dentro. Fecha aspas. afirmou Marta, abraçando Debinha à beira do campo. O Brasil volta a julgar domingo pelo torneio amistoso contra o Canadá em Nashville, no Tennessee. Na terceira rodada, a seleção jogará contra os Estados Unidos, em Frisco, no Texas. Pois é, né? A seleção, a Marta tá de volta aí, né, cara? É sempre bom a gente ver a Marta em campo, né? Ela tá show, né? E como ela disse aqui, 22 anos profissionalmente, você acha que Marta hoje tem um desempenho? Como tinha lá no comecinho? Então, eu acho que ela pegou. A Marta tem toda uma carreira, toda uma história na carreira dela, toda construída. Tem bola de ouro e tudo mais. E eu acho ela uma baita jogadora, viu? Com certeza, com certeza. Uma baita jogadora. Pois é, três minutos em campo, ela já resolveu o babado ali, né? É isso aí. Pois é, ela é muito... Não fez um gol, mas deu assistência. E ela é muito talentosa e ela sempre dá muita bronca nas meninas que jogam com ela, porque ela é uma pessoa que ela leva muito a sério. Ela é tipo o Cristiano Ronaldo, assim, do futebol feminino, né? E ela sempre dá bronca, fala, olha, vocês não podem estar acima do peso, tem que, durante as férias, tem que treinar, tem que manter a qualidade física. Ela é uma pessoa que cobra muito também das atletas que jogam com ela. E ela merece sempre muito. E que coisa linda, né? Ver a Marta emocionada por estar de volta em campo. É isso aí, a gente vê, né, ô Mari? Jogadores e jogadoras também que fazem a diferença sempre passam por essas situações de lesões, né? É verdade. Por exemplo, se for analisar, o Cristiano Ronaldo teve uma lesão séria há um tempo atrás. O próprio Messi já teve lesão. Esses jogadores que fazem a diferença, o Ronaldo, o fenômeno, passou por várias cirurgias aí para se recuperar de uma lesão no joelho. Então você vê, esses jogadores e jogadoras que realmente fazem a diferença, sempre é caçado em campo, né, cara? Não tem jeito. É verdade. E eles acabam tomando um pouco mais de falta e, às vezes, faltas mais duras, né? O que leva também a essa série de lesões que acontecem com eles. É o famoso, para parar o jogador ou a jogadora, né? Tem que parar. Aí o técnico cobra ali de um volante ou um lateral ou um zagueiro mesmo ali que faz parte da defesa, né? E o jogador vem para cima igual o Ronaldo. O cara vai parar o Ronaldo quando vinha para cima, meu amigo. Você está ficando é doido. Nossa senhora. É igual parar o Hulk. Nossa. É uma parede, pelo amor de Deus. Se deixar o Hulk embalar, meu amigo, aí... Quem que vai parar na frente? Se parar na frente é prejuízo. Está doido. Nossa senhora. Eu acho que passa por cima. É, nós deveríamos falar de ginástica olímpica, né? De falar da nossa ginasta aqui, ó. É. O Pança hoje está toda ginasta. Toda, toda, toda. Estava deitadinha ali no chão fazendo ginástica para a gente ver. Só mais essa. Ai, gente, se vocês vissem cada cena deplorável o que acontece aqui... Marisol, hoje ele tem aniversariante. Nosso querido Jordan está completando mais um ano de vida aí. 60 anos, hein? Pois é. Senhor. Olha isso. Michael Jordan, um senhor de 60 anos a partir desta sexta-feira, tem o prazer em sentar na última cadeira do banco de reservas do Charlotte Hornets nos duelos do Spectrum Center e só levantar para reclamar da arbitragem. Com frequência, veste sua jaqueta preta e pode passar despercebido até o primeiro foco da câmera e sua imagem icônica tomar o telão. Desde que se tornou o acionista majoritário, o primeiro negro na história da NBA e principal tomador de decisões do Hornets em 2010, o time alcançou duas vezes os playoffs em 13 temporadas. Ainda não passou da primeira rodada. O mercado pequeno não ajuda no recrutamento de grandes estrelas, mas a política de reconstrução pelo draft tampouco vem sendo bem sucedida. Sem sorte no jogo, Jordan não tem medo de reclamar quando abre o bolso. Sua fortuna é estimada pela revista Forbes em 1,7 bilhão de dólares, quase 9 bilhões de reais. Foi o primeiro atleta a se tornar um bilionário e é o segundo ex-atleta mais rico dos Estados Unidos, só atrás do ex-boxeador Floyd Mayweather Jr. Seus negócios incluem uma equipe de Danascar, a 23XE Henson, outros investimentos nas áreas automotiva de restaurantes de apostas em esportes e, claro, a Jordan Brand, sua marca de materiais esportivos em colaboração com a Nike, parceira vitalícia, viu? Olha isso, aí ele falou assim, ó, errei mais de 9 mil arremessos na minha carreira, perdi quase 300 jogos, 26 vezes confiaram em mim pra fazer o arremesso da vitória e eu errei. Eu falhei de novo e de novo e de novo e foi por isso que eu fui bem sucedido. Fecha aspas. Ele é uma simpatia, né? Não, ele é maravilhoso, né, gente? O Jordan é maravilhoso e é bem isso mesmo, ele consegue até ficar 5 minutos ali anônimo, a câmera achou ele, já era. A galera vai à loucura, gente. Claro, é um ícone, né? Pelo amor de Deus, maravilhoso. E tem grana pra caramba também, né? Lembrando que... E tem, viu? O PSG é um dos parceiros do Jordan aí, né? Nas camisas do PSG. Inclusive, eu acho que aquela camisa de 2020, 2022 PSG é uma das mais bonitas do futebol, viu, Mário? Pois é, e aquela marca do Jordan também é muito linda, né? Você vê um monte de coisas, né? Em bolas, em tênis. É uma coisa absurda essa Jordan Brand aí, o que vende e o que rende pra ele. E muito bom de saber que ele é um atleta negro, que foi o primeiro a ser acionista de um time de basquete, né? Que é... Olha que coisa, né? Que pasmem. Olha que loucura. Que é um dos esportes onde mais tem atletas negros. Isso mesmo. Pois é. E arrasam, né? São todos bons, né? Maravilhosos, pelo amor de Deus. É isso aí. Só dar o crédito aqui pro Globo Esportes, né? Que é o Globo Esporte que a gente pegou aqui, então, algumas ideias pra matéria. Bacana? Show de bola. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. De volta amanhã? Não, Gabrielzinho. De volta no domingo? Também não, Gabrielzinho. Errou! Na segunda? Ou na terça? Ah, sim. Na quarta? Eu quero voltar só na quarta, viu, Danielzinho? Beleza? Ai, nem virou um ano ainda, gente. Eu tô em 2022. Beleza, pessoal. Valeu demais. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. É sempre um prazer imenso pra gente estar aqui trazendo as informações do esporte pra você. E que bom que a gente deixa a sua hora de almoço, o seu dia mais de bem informado aí com as informações, com as notícias aqui. Roseli, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, não só de hoje. Obrigado pela audiência, não. Obrigado pela participação aqui, né? Por fazer parte do nosso time, não só hoje, mas também ao decorrer dessa semana que foi maravilhosa. Obrigada, eu, Gabriel. E olha, gente, sábado tem jogando galo, hein? Não vamos esquecer, não. Verdade! Valeu, Mari. É patrocinense, né? Que vai jogar. É isso mesmo. Mari, valeu, obrigada pela sua companhia aqui com a gente. E também a todos que estão aí. Valeu, ótimo carnaval a todos. Muito juízo, hein, moçada? Até segunda. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada pela companhia de todos vocês durante a semana toda, por várias participações. Vocês deram um show de bola. Valeu demais. Obrigada, Roseli. Obrigada, Gabigol, pela companhia de sempre. E a gente tá de volta segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã, com o Show da Onda. Lembrando que amanhã nós temos o Mulheres e também temos o Sabadão da Onda, tá bom? É isso aí, Mari. Valeu demais. Mas eu volto agora na segunda, né? Segunda-feira estaremos de volta aqui na Sua Onda Oeste. Uma programação toda gostosa e especial pra você, pra gente começarmos a semana segunda de carnaval ainda, né? Depois tem terça. E é isso, galerinha. Um grande abraço. Valeu demais. Tamo junto e misturado e a gente renova sempre aqui os nossos laços com você, ouvinte. Desejando aí um bom carnaval e um bom final de semana. E o próximo é ele, que já tá aqui com glitter no rosto todo carnavalesco aqui, rapaz. Olha, muita folia e somos no pé. Grande André Pança com vocês. No Tamo Junto da Sua. Onda Oeste. Você ouviu.